Um crime motivado por vingança. O homem mandou sequestrar a ex-sogra. Ela foi torturada e morta. O suspeito contratou duas pessoas para cometer o crime. Ele estava revoltado por conta do fim do namoro com a filha da vítima. Roda. A arma de choque foi usada para torturar as vítimas. De acordo com as investigações, elas foram algemadas e sedadas com remédios para dormir. Em seguida, submetidas a torturas e depois mortas. O articulador de todo o plano é um assassino cruel e covarde, José Cleveson, de 30 anos. Segundo a polícia, o suspeito sequestrou a ex-sogra, Márcia Coutinho, e a namorada dela, Cíntia Rodrigues. Dois corpos queimados foram encontrados perto do cativeiro. A polícia já sabe que se trata de duas mulheres. Mas somente a perícia vai revelar se os restos mortais são de Márcia e Cíntia. Márcia e Cíntia alugavam karaokê para festas e eventos. José Cleveson se passou por um cliente e ligou para as mulheres, pedindo para alugar um equipamento. Ele marcou, então, um endereço no centro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, para que as mulheres fossem e levassem o karaokê. Elas contrataram o carro de um motorista de aplicativo. Ao chegarem ao local, encontraram um casal, que foi contratado por Cleveson. Eles, então, seguiram para um outro ponto no mesmo bairro, que seria o local da suposta festa. Mas se tratava de uma casa, alugada pelo assassino, para ser o cativeiro das vítimas. Essas imagens mostram o cativeiro em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Além de José Cleveson, Luciano Oliveira e Juliana Souza foram presos. O casal confessou que recebeu 300 reais para ajudar no sequestro das vítimas. Os três vão responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima e ocultação de cadáver. Quando nós realmente vimos que os pertences da vítima estavam lá e que havia um cativeiro, a gente chegou à conclusão de que aquela história era verdadeira, mas é uma história, assim, muito, parece ficção, de tanta maldade, de tão bem arquitetada que ela foi.